Quando tudo está escuro Pensa que alguém te quer e contigo sempre está Pensa que quem te ama é Jesus Pensa que alguém te quer e contigo sempre está Pensa que quem te ama é Jesus Quando crês que esta vida se revela impossível Quando existem barreiras que tu tens que enfrentar Pensa que alguém te quer e contigo sempre está Pensa que quem te ama é Jesus Pensa que alguém te quer e contigo sempre está Pensa que quem te ama é Jesus 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 Pensa que quem te ama é Jesus